...diário, de segunda a sexta, de meio-dia às 13. O nosso convidado hoje é o Eduardo Moreira. Só que esse Eduardo Moreira não é o economista. Nós, eu e o Avonê, a gente já entrevistou o Eduardo Moreira, é economista. Esse Eduardo Moreira é advogado, é do Rio de Janeiro. E ele é um canal, que é bastante conhecido, que é o canal Os Resistentes. E desde o começo, quando a gente começou o nosso programa, Vanessa, entrava gente dizendo, olha, é importante vocês entrarem em contato com o pessoal do canal Os Resistentes, conversar com o Eduardo Moreira. Ontem eu tive a oportunidade de participar do programa deles, ontem às 19 horas, mas foi uma participação rápida, porque minhas filhas chegaram aqui barbarizando. Nós ficamos de 7 a 7h30, mas foi uma conversa muito boa. E aí ontem surgiu a ideia de convidar o Eduardo Moreira para participar hoje aqui com a gente. Eduardo, na verdade, esse sistema nosso aqui é diferente do teu. No teu, entra uma pessoa por tela. Nesse aqui, ficamos os três aparecendo o tempo todo. Tá? É um prazer ter você aqui com a gente. Vanessa, tá com você. Pois é, tem um problema, viu, Eduardo? Tem um problema. Primeiro, eu quero agradecer você. E desde já dizer o seguinte, Eduardo, que quando a pessoa vem a primeira vez, depois ela vem sempre, viu? Então, te prepara que de vez em quando você vai estar aqui conosco para fazer avaliação do quadro político, ou seja, debater junto com tanta gente que nos acompanha aqui nesse horário, que hoje o Lindbergh não falou, mas a gente entrou um pouquinho mais tarde, porque tivemos problemas da internet, cada um num lugar diferente, não é? E isso cria alguns problemas às vezes, não é? Mas antes da gente começar, Eduardo, o bate-papo, eu quero agradecer muito as pessoas que estão conosco aqui no Canal à Esquerda. Eu estive ontem, não pude entrar muito no programa com o Lindbergh, que estava com o deputado Ayrton. Aqui eles falaram do sínodo da Amazônia, falaram sobre o encontro que vai ter em defesa da Amazônia, não é, Lindbergh? E eu não pude entrar exatamente porque estava no interior da Amazônia. Lamentavelmente, o nosso interior aqui ainda tem uma comunicação, um sistema de comunicação muito precário, então eu não pude entrar muito. Mas olha, Lindbergh, eu gostei do seguinte, lendo cedo hoje os jornais, vi que os conservadores do Vaticano estão dizendo que o sínodo da Amazônia é coisa de comunista, não é? É coisa de comunista. Agora, o papo é comunista? Jesus era comunista, porque o que eles pregam? A igualdade para todos, não é verdade? A igualdade. Mas, enfim, Eduardo, vamos começar o nosso bate-papo? Eu quero, é muita coisa, vamos falar sobre várias coisas hoje, viu, Lindbergh? Mas, antes de você entrar aqui, eu estava conversando com o Eduardo, ele me dizia o seguinte, olha, saiu uma notícia agora há pouco. O Gilmar Mendes teria dado uma entrevista dizendo da possibilidade da anulação do processo do presidente Lula. Vamos começar com isso, então, Eduardo? Fala aí para a gente. Porque eu não tomei conhecimento disso. Imagino que muita gente que está aqui também não tenha tomado conhecimento. Diga lá que notícia é essa. Boa! Boa tarde. Vanessa, boa tarde, Lindbergh. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês no canal à esquerda, que eu acompanho quase que diariamente. Vocês estão fazendo um trabalho muito bacana, um trabalho espetacular. Ontem eu conversei rapidamente com o Lindbergh dizendo que o mais importante que eu vejo nesses canais é divulgar uma informação diferente do que chega para a grande parte da população através da mídia golpista e corporativa que temos no Brasil. Então, muito obrigado mais uma vez. é uma honra estar aqui com vocês e conhecer a senadora, não pessoalmente, mas visualmente, aqui poder bater papo. Bom, essa notícia, eu falei agora que saiu naquele portal que é nosso companheiro também, de lutas aqui, o 247, que o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes do Supremo, deu uma entrevista à BBC Brasil falando realmente sobre a possibilidade que ele vê de anulação dos processos contra o ex-presidente Lula em razão da suspeição do Sérgio Moro. ele diz o seguinte aqui, está no 247, só um minuto, e perdi a notícia aqui. Vamos lá, ele diz o seguinte, eu tenho a impressão que, pelo menos, tal como está formulado o recurso, se for anulada a sentença, nós voltamos até a denúncia. Portanto, todos os atos praticados no processo pelo Sérgio Moro, inclusive o recebimento da denúncia, estão afetados pela nulidade. Será esse o veredito? Explicou. Não sei se ele está antecipando um resultado ou se ele está só comentando o voto dele que a gente já imagina qual seja, né? Passo a bola para vocês. Linde. Ah, sem som, som, som. Na verdade, Vanessa, nesse julgamento, o voto que vai definir é o do Celso de Mello. Para nós está muito claro que o Gilmar Mendes e o Lewandowski vão votar pela falta de isenção do juiz Sérgio Moro. Eu vi essa declaração do Gilmar Mendes. O que ele diz é que se for declarado que o Moro não foi isento, o processo volta à fase anterior à denúncia. No caso, antes daquela primeira condenação, antes da denúncia. Então, volta lá atrás. Na verdade, o Celso de Mello já julgou o juiz Sérgio Moro no caso do Banestado. Você sabe que teve uma votação no caso do Banestado em que o Celso de Mello foi o único voto contra. Ele disse que faltou isenção ao Moro. Foi contra o Moro. Outros duros contra o Moro, mas não votaram contra. Então, o voto do Decano vai ser o voto decisivo. Ao meu ver, o Lula acerta ao emparedar os procuradores lá de primeira instância que queriam que ele fosse para o semiaberto com tornozeleira eletrônica porque ele força o Supremo a ter que decidir. Então, o que o Lula está apostando é isso. Porque apostando nisso, você anula a condenação. Ele volta a ter direitos políticos. Vai poder andar por esse país, levantar esse país. Então, eu acho que esse é o fato que é muito importante. O Lula está tendo uma grande sabedoria. O Lula está jogando, está ali pensando 24 horas por dia, está pensando na história. Eu acho que o Lula soube movimentar as peças do tabuleiro. O que você acha, Vanessa? Olha, eu... Você pergunta assim para mim e eu já começo a ficar emocionada, Lindeberg, porque já vai passando pela minha cabeça um filme vendo o presidente Lula livre, não é? Andando por aí, fazendo as suas caravanas, conversando com a sua gente, com o seu povo, não é? Acho que se a gente estivesse vivendo uma situação de normalidade democrática, o mínimo que o Supremo Tribunal Federal tem que fazer, já que não dá para devolver o mandato a presidente Dilma agora, não dá para fazer mais essa justiça que teria que ser feita, mas o mínimo que o Supremo tem que fazer é isso, porque não há mais sombra de dúvida em relação à parcialidade do Moro, gente. Não há mais, é escandaloso, porque se antes nós sabíamos, o mundo sabia, hoje eles não têm mais como esconder, é a mesma coisa que pegar uma peneira e querer tapar o sol, não há como esconder. Então, eu quero dizer que mantenho assim a minha opinião, acho que o Supremo, mais cedo ou mais tarde, espero que não seja muito tarde, que seja meio breve, analise essa questão, analise o recurso do presidente Lula sobre a suspeição do presidente Lula, que na minha opinião, na minha opinião não, juridicamente é o mais importante, não é, Lindbergh, de todos os recursos do presidente Lula, é o mais importante. Agora, eu ainda dou um palpite, eu acho que antes desse julgamento, sabe o que eles vão julgar? Eles vão julgar a possibilidade da prisão em segunda instância. Acho que esse julgamento vem antes. A pressão de vários ministros está muito forte. Você lembra, Lindbergh, naquela, o último julgamento que teve no Supremo, envolvendo-se quem fala por último, que aliás, eles não concluíram até agora, né? Até agora eles não concluíram. Para saber se num processo quem fala por último, se é o delator ou se é o réu, não é, o delatado. E falta ainda concluir, já a maioria, a grande maioria, não é, mas eles têm que definir o alcance dessa medida. Naquele julgamento, o ministro Lewandowski, ele apresentou mais de 80 casos, Lindbergh, colocou sobre a mesa e pediu pauta. Pauta para quê? Para julgar se é possível a prisão depois do julgamento de segunda instância, não é? Então, eu acho, Lindbergh, que esse pode ser o instrumento, porque eles fariam esse julgamento primeiro, e vários, eu já vi vários ministros dizendo que esse julgamento não é o julgamento do Lula, esse julgamento é o julgamento da Constituição. O Lula será afetado por isso, como tantos outros, né? Então, eu acho ainda, Lindbergh, que isso virá primeiro. Mas, vindo isso, o Lula livre vai poder andar, vai mobilizar, entendeu? Isso é que é mais importante. E aí, a gente vai reforçar a luta pelo julgamento principal, que é a anulação dessa condenação política arbitrária absurda. E você, Eduardo? Não, eu acho, eu também fico emocionado com essa possibilidade, Vanessa. Realmente, a gente está sentindo muita falta de uma grande liderança que possa levantar essa população contra a tragédia do projeto econômico que significa esse governo Bolsonaro, que está, que está a cada dia fulminando com os direitos mínimos que a nossa população mais pobre possui. Agora, o que é lamentável é que o habeas corpus de réu preso é uma medida urgente. É uma medida urgente que os tribunais têm que analisar quase que imediatamente. Mas, e se tratando do ex-presidente Lula, vamos aí para quase um ano sem a conclusão do julgamento do habeas corpus que argui a suspeição do atual ministro da Justiça. E isso é lamentável. Quer dizer, essa condução de pauta que já houve na época da ministra Carmen Lúcia, que julgou o caso do Lula para evitar o julgamento geral da prisão após decisão de segunda instância e agora com o ministro Toffoli, isso tudo é lamentável. Ele jogando com a pauta politicamente e não decidindo o habeas corpus do ex-presidente Lula. Agora, é claro, como disse a senadora, que essa decisão de prisão após segunda instância, que, ao meu ver, a grande maioria dos juristas afeta e viola diretamente a Constituição Federal, ela traz não só para o presidente Lula benefício, como disse a senadora Vanessa, mas para milhares de pessoas que estão presas injustamente, ilegalmente. Então, eu acho que realmente eles têm, o Supremo não pode virar esse ano para 2020 sem decidir o habeas corpus e essa questão. Não há dúvida. Lind, legal som, Lindberg. Eduardo, vamos falar sobre o Equador também. Essa revolução que está acontecendo aqui do lado, no Equador, porque a gente vê que o barco do neoliberalismo começa a fazer água de forma muito rápida, porque, veja bem, há cinco anos atrás o Macri ganhou a eleição, os jornais do Brasil eram só Macri, 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 a esperança na América Latina. E agora, dia 27, eu quero anunciar para a Vanessa Graziotinho, para você, que eu estou comprando a passagem. Vai para a Argentina. Os amigos perunistas voam para a Argentina. Voam, não vou perder. Ah, gente, a gente já passou por tanto sofrimento aqui, nós temos que... É uma virada. É uma virada. Então, a vitória lá que está se anunciando, a vitória no primeiro turno. Aquela primeira votação foi a votação das primárias. Na Argentina tem a votação das primárias, aí tem primeiro e segundo turno. Para você ganhar no primeiro turno, tem que ganhar com mais de 15 pontos de diferença. A diferença nas pesquisas agora estão em mais de 22%. Então, é importante porque vai ter eleição na Argentina, Bolívia e Uruguai também em outubro. E essa virada no Equador, essa virada no Equador é a virada da repulsa aos planos neoliberais. O FMI entrou, o Leine Moreno traiu o Rafael Corrêa. Eu contei para você ontem, sempre estou falando, que eu tive a oportunidade de almoçar com o Rafael Corrêa agora em janeiro na Bélgica, porque ele está exilado. O processo do Equador é um processo parecido com o nosso, que é lá, tem um estado de exceção, tem um poder judiciário agindo politicamente também. Então, essa virada no Equador é um pronúncio que essas medidas neoliberais, como nos anos 90, aqui, na Melatina, não sustentam muito, porque são medidas muito impulares. Olha lá, uma das primeiras medidas, no caso, por exigência do FMI, foi o tarifácio no preço dos combustíveis, aumento de até cento e vinte tantos por cento. Agora, o povo do Equador é muito bem organizado, esse já é o quarto presidente, tem três presidentes que caíram dessa forma recentemente, o último foi o Gutiérrez, e depois teve a vitória do Rafael Corrêa. Eu queria, Eduardo, que a gente falasse um pouco sobre o Equador e essa situação do neoliberalismo na América Latina. Não, é animadora essa possibilidade que o povo equatoriano nos traz, mas o Brasil infelizmente, a nossa população não é tão politizada ainda, e é um país gigantesco, uma população muito grande, talvez fosse mais fácil se a gente tivesse o tamanho do Equador, mas sem dúvida. E na Argentina, Lindbergh e Vanessa, se eu não me engano, na vitória no primeiro turno, ele não precisa ter mais de 50% dos votos, basta ter mais de 40%, desde que com diferença nesse percentual que o Lindbergh apontou. Então, a vitória do Alberto Fernandes é quase que certa lá. E é muito bom, viu, Lindbergh, você está lá para reenergizar, como você disse, a gente está apanhando tanto por aqui e eu quero anunciar que provavelmente o canal à esquerda no dia seguinte, de 27 de outubro, fará transmissão direto do local, o que é muito bacana. Eu peço a todos que estão nos assistindo que se inscrevam no canal no canal à esquerda. Obrigada. Vêem likes e compartilhem esses vídeos. no dia, no domingo. Imagina a festa dos peronistas. Argentino, quando comemora, comemora com tudo. Não vai ser só no programa. Foi muito bom. Vou transmitir no dia. O Lindbergh, ele já transmitiu ao vivo as eleições na Espanha. Ele estava lá, acompanhou, transmitiu e ele gostou tanto que agora ele vai lá. Ele só está triste agora com o presidente que não aceitou a aliança com a esquerda, com o Podemos, que é lamentável. É o que todos esperávamos. Mas, enfim, acho que tem aí também em Portugal. É do Pedro Sancho, exatamente. Havia uma expectativa grande, não é? Pois é, havia uma expectativa grande de como ocorre em Portugal. Na Espanha também se repetia essa aliança para a aliança do PSOL com a esquerda, com o Podemos, mas, lamentavelmente, não foi isso que aconteceu e terão novas eleições que o Lindbergh vai acompanhar também, não é, Lindbergh? Ou não vai, não? Não, vou não. A Elis sabe que lá o mar... A maré não está muito boa lá. A maré não está muito boa. Mas, olha, Lindbergh, vamos pegar esse gancho aí da Argentina que começa a rejeitar esse projeto neoliberal nas urnas e é bom lembrar por que o povo argentino tomou uma decisão assim tão firme em eleger a oposição à Macri, né? Fernando Fernandes com Cristina Kirchner de vice. Não é por outra razão, não, é porque mais de 30%, 35%, mais de 35% dos argentinos foram colocados na pobreza. Ou seja, é uma política, essa política neoliberal que o Bolsonaro aplica no Brasil, é uma política assim de destruição da vida da população, do empobrecimento generalizado, não é, Lindbergh? É uma coisa assim terrível. O problema do neoliberalismo é esse, é porque traz desigualdade, traz pobreza, traz aumento do desemprego, a gente viveu isso aqui nos anos 90, eu era presidente da União Nacional dos Estudantes naquele movimento do Fora Colo, agora chego a dizer Eduardo Moreno, o que houve nos anos 90, o ritmo de aplicação daquele projeto neoliberal, para mim, era um ritmo maragual, agora não, o que acontece no governo do Bolsonaro com o Paulo Guedes é tudo ao mesmo tempo agora, é um ritmo avassalador, querem privatizar o sistema Eletrobras, Casa da Moeda, Correios, Dataprev, CEPRO, Petrobras, estão entregando refinarias, é uma maluquice, nós vamos voltar a ser exportador de óleo bruto, o que é uma loucura, então é um ritmo muito intenso e esse Paulo Guedes parece que está descolado do mundo real, não sei se vocês viram a declaração dele nos jornais de hoje em que ele diz o seguinte, olha, enquanto o mundo vai desacelerando, nós estamos fazendo o nosso dever de casa, vamos acelerar, nós estamos fazendo uma economia em fato de depressão, o Rinaldo Azevedo, inclusive, na coluna dele, faz uma voz de ação, diz assim, nós vamos acelerar, porque as pessoas estão sem dinheiro, então eu digo uma coisa aqui a vocês, olhando a situação do Equador e da América Latina, eu não tenho dúvidas em afirmar, o que vai derrotar o Bolsonaro é essa política econômica, ele não vai ter o que entregar para o povo, a sensação da vida do povo está muito ruim, eu todo dia falo aqui do Rio de Janeiro da quantidade de gente desempregada morando nas ruas, na Avenida Rio Branco são famílias inteiras, é de cortar o coração você caminhar a noite aqui pelo Rio de Janeiro, o desemprego está em 15% no Rio, então veja bem, é isso que vai matar o Bolsonaro, não são as bobagens que ele fala, não é a falta dos costumes, o que vai matar o Bolsonaro é essa política econômica conduzida por ele e pelo Paulo Guedes, por ele, porque o Bolsonaro não entende nada, ontem o Bolsonaro houve anúncio da inflação e nós tivemos uma deflação, uma deflação negativa, e não é que o Bolsonaro posta aquilo no Twitter, ele não entende nada, é uma ignorância, porque todo mundo sabe que deflação é o anúncio de uma economia estagnada ou em recessão, está tudo tão parado e sem perspectiva de recuperação, não tem sabe porquê, e sem perspectiva de recuperação, olha, tem gente que me pergunta isso, olha, mas a economia não pode crescer no próximo ano, todos os freios de mão estão puxados, para a economia crescer tem que ter demanda, pelo lado da demanda, o investimento corresponde a algo em torno de 17% do PIB, é o menor nos últimos 50 anos, tem a política de austeridade fiscal, a Petrobras não investe, a Eletrobras não investe, então é o menor investimento dos 50 anos, gastos do governo, isso aqui é muito importante, está lá embaixo por causa da emenda constitucional 95. o consumo das famílias, se as famílias não tiverem dinheiro para estar consumindo, a economia não decola, aí é uma depressão gigantesca, porque o desemprego é alto e a reforma trabalhista, a reforma da previdência só piora a situação, ele está tirando das mãos dos pobres, a política do Bolsonaro, a gente pode resumir ela, é a política inversa a política do Lula naquele período, que foi colocar dinheiro nas mãos dos mais pobres, então não tem como essa economia se recuperar com essa política econômica, então eu acho que esse é o elo mais frágil desse governo do Bolsonaro. O que é que você acha, Eduardo? Quer ver? Eu concordo plenamente, Lindbergh, agora a gente tem que lembrar, o golpe foi dado na ex-presidenta Dilma Rousseff e se falava à época que a confiança dos empresários em investir ia voltar com Michel Temer e estamos aí há quase quatro anos sem nenhum crescimento, como você disse, a economia completamente sem atividade, o que gera deflação e o baixíssimo crescimento econômico, se é que nós vamos ter. Agora, Paulo Guedes, Lindbergh, Vanessa, ele representa no governo o pensamento da elite brasileira que nunca quis integrar o povo brasileiro, a elite nunca quis transformar o Brasil numa nação de fato, ela pensa o país para 20% da população, todos os direitos, todo o dinheiro, todo o investimento tem que ser só para esses 20%, daí o teto de gasto, teto de gasto para investimento público para beneficiar os mais pobres, mas não há teto de gasto para pagamento de juros para os rentistas, então é uma política econômica voltada para 20% da população, aliado a isso, a falta de direitos previdenciários com essa reforma, a falta de direitos trabalhistas, eu sou advogado trabalhista, Vanessa Lindbergh, caiu em 30% o número de ações trabalhistas no país, no Rio de Janeiro também, eu sou aqui do Rio de Janeiro que nem o Lindbergh, então eles estão dizimando com os direitos básicos da população mais pobre e ainda querem enfiar o pacote anticrime do ministro da justiça, quer dizer, você não pode nem gritar, a população que mora em comunidade vai continuar sendo dizimada como é a política desse genocida governador do estado do Rio, então de um lado não tem investimento público nenhum para as comunidades, para quem é mais pobre e do outro lado vem a política genocida de segurança, quer dizer, não há saída, não há saída, eles querem, repito, uma política econômica que beneficie um percentual muito pequeno da população e o resto vai sendo eliminado pela política genocida de segurança, é muito entristecedor, agora voltando, que o Equador, a Argentina nos dê ânimo, anime a nossa população para se rebelar contra isso, o povo tem o direito de insurreição, temos que ter esse espírito de reação. Olha, eu só quero ouvir o que você falou aí, Lindbergh, tem um superchat aqui, eu vou já ler o superchat, mas antes, Lindbergh, deixa eu comentar sobre o que o Eduardo falou sobre as questões trabalhistas, hoje, a principal manchete do jornal Valor Econômico diz o seguinte, que a decisão, que decisão do Tribunal Superior do Trabalho suspende até 60% das ações trabalhistas, sabe que ações são essas, Lindbergh, todas as ações dos trabalhadores que reclamam direitos, direitos que não estão na Constituição, ou seja, a maioria dos direitos, gente, isso é a reforma trabalhista, é acabar com tudo, isso é a reforma trabalhista, ou seja, precarizar a força de trabalho no Brasil, o que significa precarizar? O trabalhador trabalha sem nenhum direito, sem 13º, sem férias, sem o FGTS, sem nada, sem nenhuma proteção, e isso não é apenas um fator que piora a qualidade de vida diretamente da população, não, não é só isso, isso promove uma implosão do Estado, porque as pessoas vão procurar o sistema de saúde que não tem, vão procurar o amparo do Estado que não tem a proteção social que deixa de existir, não é? É uma coisa, assim, muito triste, mas muito triste mesmo o que a gente está vendo. Agora, Lindbergh, deixa eu falar uma coisa, eu vou ler aqui o Superchat, agradecer primeiro o Tarso Breno, ele diz o seguinte, boa tarde à esquerda, Lula já deu a senha, ou o povo na rua, ou não acontece nada, habeas corpus é para ontem, e também diz aqui que o Bozo já comunicou que só vai sair em 2026, coitado, você viu? Ele disse que vai assinar lá o prêmio Camões para o Chico Buarque do Holanda, até 2026 ele sai, ai, coitado, eita, coitado não, é um idiota que está acabando com o nosso país, com a nossa gente, e diz mais, e Eduardo disse que não obedecerão a decisão do Supremo, ou seja, o que o Tarso fala aqui reforça aquilo que a gente tem dito, o povo tem que se mobilizar, o povo tem que se rebelar, porque sem isso a gente não vai a lugar nenhum, agora Lindbergh, eu acho que tem alguma coisa assim acontecendo que a gente precisa analisar, nós tocamos no assunto já, você tocou no assunto ontem, antes de ontem, que é a crise dentro do PSL, vamos analisar um pouco isso, porque é uma disputa muito forte aí, há uma disputa não só pelo controle de partido, mas há uma disputa de, sei lá, da busca de uma maioria, o que que você, como é que se avalia essa briga, Lindbergh? Eu acho que o Eduardo podia falar primeiro e eu entro completando o Eduardo. Tá, vamos lá, Eduardo. Não, essa briga... A briga no Laranjal. É, a briga no Laranjal me parece que é mais até pelo fundo eleitoral, ninguém quer perder ali o dinheiro que o PSL vai receber. O Bolsonaro, por outro lado, quer se afastar do Laranjal como se nada tivesse com isso e a gente sabe que não é verdade, ele quer se afastar desse problema e a disputa pelo fundo eleitoral, é assim que eu vejo. Agora, isso pode levar ao meu receio, aí eu queria ouvir vocês dois que viveram muito tempo lá em Brasília, no Congresso Nacional, que podem fazer essa avaliação com muito mais precisão. Eu queria ouvi-los, porque o meu receio é de que o Bolsonaro, nessa disputa, ele possa se isolar cada vez mais politicamente e isso pode dar a ele a oportunidade que ele sempre quis, porque ele jamais foi uma pessoa que tivesse apreço pela democracia, mas de levá-lo ao caminho de dar um golpe, um golpe no país, com os militares, transformar isso aqui num regime autoritário, fundamentalista, vocês imaginem isso. Então, eu queria ouvi-los a respeito disso. Lince. Olha, Eduardo, a gente sempre levou isso em consideração aqui, a gente sempre discutiu e sempre entendeu que Bolsonaro passou a vida inteira defendendo a ditadura militar, defendendo a ala mais dura da ditadura, torturadores, e essa sempre é uma ameaça. A gente não vive em uma democracia mais no Brasil, a gente já está num estado de exceção, num estado policial. Agora, não estamos ainda numa ditadura escancarada. Eu acho que esse processo está em aberto. Eu acho que o Bolsonaro talvez ele não tenha a força que tinha no começo do governo para tentar fechar o regime, para dar um passo à frente. Agora, eu acho que vai ficar claro também por causa da questão econômica, eu acho que vai ficar claro que para eles aprovarem esse projeto liberal do jeito que eles querem, talvez eles precisem de força. Eu acho que isso que você chama atenção, de fato, nós temos que ficar muito ligados. qualquer chance que se dê ao Bolsonaro, que ele tiver, ele pode ir para a tentação de fechar o regime. Essa crise do PSL, eu concordo contigo. O que está motivando essa crise aí é a briga pelo dinheiro. Não é pouco dinheiro. É o fundo partidário e o fundo eleitoral. Mas veja que tem um cálculo político também. Esses deputados foram eleitos todos debaixo das asas do Bolsonaro. Eles estão largando, fazendo uma opção nessa briga para ficar com a estrutura partidária. Mas quem faz uma leitura com o S é que faz uma leitura que Bolsonaro não vai ter muito fôlego lá à frente. Porque, imagina, não é fácil um cara desse sair das asas do Bolsonaro, romper de certa forma com ele. Eles foram eleitos por aquele núcleo bolsonarista duro. Então, eles devem estar fazendo algum cálculo político que o Bolsonaro não sustenta politicamente por muito tempo. Agora, eu queria que o Vanessa entrasse nesse assunto. Você sabe que o Breno Altman, Eduardo, ele tem uma tese que o plano original do Bolsonaro era a fugimorização. Ele faz um paralelo com o fugimor e com o que aconteceu. A gente tem que ficar atento. Eu não descartaria por completo. Eu não sei se o Bolsonaro tem mais força para isso, mas eu acho que a gente tem que ficar atentos. Porque o Bolsonaro pode, sim, na minha avaliação, se tiver condições, tentar dar um passo à frente na constituição de um governo mais autoritário e fechar regime. O que você acha, Vanessa? Olha, Lindbergh, eu acho que são muitas variáveis que estão postas sob a mesa. Muitas variáveis, né? Primeiro, concordando objetivamente com vocês nessas duas questões preliminares. O PSL virou, de uma eleição, de uma hora para outra, o segundo maior partido. Ele só perde para o Partido dos Trabalhadores em termos de bancada federal. Agora, é o maior partido em relação ao tamanho do fundo eleitoral, Lindbergh. O fundo eleitoral público do PSL é maior, eu acho que em quase 10 milhões do que o fundo eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Então, é um partido que tem muito dinheiro. é óbvio que isso chama atenção. O Bolsonaro, a família dele, não quer o clã, não quer perder o poder sobre esses recursos todos, né? Então, acho que isso tem que ser levado em consideração e o que o Eduardo levanta também. Ele, de uma certa forma, ele quer se distanciar do tal do Laranjal. Tanto que o líder dele lá na Câmara respondeu o seguinte para ele, né? E cadê o Queiroz? E o filho, o inquérito e a investigação, as acusações quanto o senador Flávio, né? Então, tem essas duas questões que eu concordo. Agora, tem mais coisa por detrás disso. Será que eles, os bolsonaristas, o Bolsonaro, a sua família, aqueles mais radicais, não estariam sentindo uma perda de apoio político dentro do próprio partido? uma aproximação de vários parlamentares do próprio PSL com o centrão, que é a direita, né? Que eles chamam o centrão. Será que não estaria ocorrendo? Acho que também. Porque uma coisa eu tenho certeza, não é? O Bolsonaro, a hora que ele começar a perder mais apoio popular, porque ele perdeu muito, mas não o suficiente ainda para que se promovam mudanças. Na hora que ele perder um pouco mais de apoio popular esse centrão entra em campo. Entra em campo. Já está em campo se preparando para 2022, que são concorrentes dele. Você viu que eles estão realizando, entre hoje e amanhã, aquele encontro de direita, de conservadores aqui no Brasil? Você viu, Lidberg? Viu. É. Pois é, eles só convidaram os quatro ministros ligados a eles. Não mandaram o convite para o Dória, o Dória achava que ia ser convidado, não foi. Ou seja, entre eles, não é? Então eu acho também que eles estão preocupados com a perda de apoio, inclusive de dentro do PSL. E aí estão criando essa confusão para ver se reaglutina todo mundo. Não sei se vocês concordam. É uma mutuada de loucos esse PSL, Eduardo. Tem muito louco na política, ali naquele congresso, mas no PSL é impressionante. E como eles brigam, a capacidade de segregação é uma coisa impressionante. Eu queria, antes de passar para o Eduardo aqui, Vanessa, mandar um abraço para o KDG que está nos assistindo. Rogério Matuk, que tem um canal também. Queria mandar aqui para a Elisabeth e a Luísa, para o Jonas Júnior, para o César Fábio Miller, para a Vitória Moreira. Eu estou procurando aqui o Rogério Anitabliano. Não é essa a pronúncia? Anitabliano. É, acho que é. O Rogério está sempre participando com a gente. A gente vai convidar ele aqui na próxima semana também. Ele também tem um canal, Vanessa. Qual o nome do canal do Rogério Anitabliano, Eduardo? É, Rogério Anitabliano mesmo. É o nome dele, o canal. Ah, sim. Ah, que legal. Venham. Chama ele segunda-feira, Liliberto. Vamos chamar ele. Deixa eu falar. Eu queria entrar no outro assunto. O OCDE. Ah! Eu queria, Eduardo, você estava falando da desmoralização do Bolsonaro nesse episódio do governo norte-americano, recomendando primeiro a Argentina e a União Europeia, recomendando a Romênia. O próprio Bolsonaro já tinha aberto mão de um tratado diferenciado em relação às regras da ONC, que dava muitas vantagens ao Brasil. Olha, entrar no OCDE é uma loucura. Você sabe que o Brasil já tinha sido convidado, o Lula tinha sido convidado. E a gente sempre fez opção por não entrar, porque tem uma série de imposições de aplicação de um programa ultraliberal que não ajuda a um país como o Brasil. Mas, veja bem, ele foi abrir mão desse tratamento diferenciado pela OMC, fez todo um anúncio com o Trump e agora veio o governo brasileiro ser desmoralizado por esse anúncio do governo dos Estados Unidos. Eu queria que vocês entrassem, primeiro, Eduardo Moreira, falando um pouco nisso. É uma vergonha, Lindbergh. A gente fica cada dia que passa mais envergonhado de ter esse governo comandando o nosso país. É o sabugismo mais baixo que o Bolsonaro pratica relativamente aos Estados Unidos. E a gente tem que lembrar que nesse suposto acordo entregamos a base de Alcântara também para uso americano. Uma das contrapartidas que os Estados Unidos daria seria o apoio e a indicação do Brasil para a OCDE. É uma vergonha em todos os sentidos. E temos que lembrar também, Lindbergh, que toda aquela pompa também do anúncio do acordo com a União Europeia vai por água abaixo o acordo. A França já está dizendo que não vai assinar. Pela política externa brasileira e ambiental, quer dizer, antiambiental, a gente não vai ter esse acordo que eles anunciaram com toda a pompa e circunstâncias. o Bolsonaro nos leva à vergonha absoluta, infelizmente. Agora, viu, Lindbergh, esse negócio da OCDE. Há tempos que a gente está cantando a bola, há tempos que a gente canta a bola aqui de que o que o Trump está fazendo é enganando esse Bolsonaro. Ou seja, ele vai adiando, assim como o Bolsonaro vai enganando o povo brasileiro, de reforma em reforma eles vão dizer. quando foi a reforma trabalhista, a gente lembra, né, eles disseram, ela vai trazer os empregos, ela vai melhorar a situação econômica, a economia vai ficar dinamizada e tal, tal, nada. Aí eles vieram com outra conversa, porque precisa aprovar a reforma da Previdência. Aí sim, aí a economia vai melhorar, os investimentos externos virão e tudo mais. Está acabando a votação da reforma da Previdência. Agora já estão dizendo, não, precisa da reforma administrativa, porque senão nada melhora e tem que privatizar tudo. Do jeito que ele engana o povo e que vai levando essas reformas, que são todas elas danosas, como o Lindbergh disse aqui, Eduardo também, elas não são só, não são apenas ruins para o presente, elas destroem o nosso futuro, porque elas pioram a situação econômica, elas não permitem com que haja uma recuperação econômica, portanto, com que haja geração de emprego e desenvolvimento e tudo mais, não é? Então, da mesma forma que ele engana o povo, o Trump engana ele, porque o Trump é o seguinte, olha, você faça isso, essa reforma aí vai entrar para a OCDE, agora tu faça essa, agora privatiza, porque até a base de Alcântara que você levantou aí, Eduardo, ela não está aprovada ainda não, ainda tem que passar pelo Congresso Nacional, você veja, o governador Flávio Dino, que é o governador do Maranhão, e a nossa própria bancada do PCdoB, eles vivem lá uma situação muito particular, porque é uma campanha muito forte contra o governador Flávio Dino, que hoje é um dos melhores governadores do Brasil, é o Paraíba lá que o Bolsonaro diz, né? porque é um Estado pobre, mas que valoriza a educação, enfim, então é uma situação delicada. Então, para não parecer que ele está sendo contra o seu Estado, ele tomou, e a nossa bancada também, uma medida, assim, corajosa, agora com um monte de questões, dizendo, olha, isso só é possível, né, a negociação da base se não ferir soberania, levantando uma série de itens que tem que ser revisto no acordo, mas o acordo ainda não foi aprovado, ou seja, olha, depois que o Bolsonaro entregar tudo, as reformas, as nossas empresas, a Petrobras, né, Lindbergh, aí quem sabe eles digam assim, ó, vamos pensar se vai entrar na OCDE ainda, é uma coisa assim, vexatória esse Bolsonaro, mas Lindbergh, boa notícia, posso mudar de assunto para dar boa notícia? Boa. Como a pressão, a pressão popular e tudo mais, ajuda, porque, olha, tudo isso que o Intercept está divulgando, tudo isso que a gente está falando, que essas obviedades, né, da trama, da Lava Jato e da ilegalidade da eleição do Bolsonaro, porque, e aí vem o Moro e diz, não, mas a eleição do Bolsonaro foi a mais barata que já existiu na história, que é isso. Pois bem, agora recentemente o próprio WhatsApp reconheceu que empresas, né, empresas fizeram disparos em favor do Bolsonaro e contra a candidatura, principalmente do Haddad. Pois a notícia, viu, Lindbergh, de hoje é que depois de quase um ano do processo parado no TSE, o ministro Jorge Mussi encaminhou um pedido ao WhatsApp que mande todos os dados, número de telefone, nome das empresas que fizeram esses disparos, que fizeram esses disparos e isso vai ser comprovado, só quero ver como é que o TSE vai agir, vai ser comprovado que empresas privadas fizeram disparos em favor do WhatsApp, em favor do Bolsonaro, cada um, segundo eles próprios, valiam mais de 12 milhões de reais. Você acha que esse processo anda, Lindbergh? Eu acho o seguinte, eu vi uma coisa... Ei, você... Eduardo, eu queria até você comentar sobre isso, eu vi uma crítica à decisão do ministro Mussi, que ele pediu os dados das empresas que fizeram disparos, né? Eu vi gente dizendo que, se eles entregassem, se eu não me engano, eu pedi, entregassem o telefone, todos os telefones que houve disparos em massa, seria mais fácil, eu não conheço o caso tecnicamente, mas eu acho que aí existe um contra o Bolsonaro, uma vendida que pode mostrar a Caixa 2, que vai para a anulação de um processo eleitoral. Eu, tendo a achar que daqui a pouco nós temos que a bandeira do fora Bolsonaro tem que vir acompanhada da luta pela anulação do processo eleitoral. Esse processo eleitoral foi todo fraudado, a começar pela prisão do Lula, pela interferência da Lava Jato no processo, no processo pela interferência da Lava Jato na eleição do próprio Bolsonaro. E agora vai ficar demonstrado, eu acho, que houve montanhas, rios de dinheiro sujo nessa campanha de fake news. Como está a sua opinião? Mas esse é o tipo do processo que é muito perigoso para o Bolsonaro. E se a popularidade dele cai mais, ele ainda tem um terço da população com ele. Isso segura ele. Ninguém faz um impeachment ou afasta, caça uma chapa, um cara tem 30% de aprovação ainda. Mas se a aprovação dele cai no processo humano, esse processo pode ganhar força. E pode ser um caminho para a retirada dele. Não sei o que você acha, Eduardo. Não, eu concordo plenamente com você, Lindbergh. Eu acho que quem tem realmente de fato poder no país vai usando esses instrumentos de pressão sobre o governo Bolsonaro. Olha, se você não tiver, se a sua popularidade for ruim, for ruindo, ou se você não entregar aquilo que você combinou conosco, é por isso talvez a velocidade na implementação dessa agenda. É a pressa do Paulo Guedes em entregar o que foi combinado. Ele tem que entregar o pagamento. e essa é uma forma de pressão sobre o governo, esse tipo de processo. Agora, eu concordo com o Breno Lindbergh, Vanessa, o Breno Altman, que eu sou também, gosto muito das análises que ele faz aqui com vocês, eu acompanho. Eu concordo muito com o Breno Altman no seguinte sentido. A gente não deveria, essa é a minha opinião, não deveria lutar pelo impeachment do Bolsonaro, mas sim, como disse o Lindbergh, pela anulação da eleição. Porque o impeachment de Bolsonaro, puro e simplesmente, vai nos levar a sermos governados por Mourão, que defende a mesma agenda econômica de destruição dos direitos da população. Isso é que eu estou com o Breno nessa. Não, nós estamos, eu acho que há um consenso. Pode ser um recurso da própria elite brasileira. Há um consenso entre nós. Há um consenso que impeachment, eu até acho que é piorar ainda mais a situação, porque ele traria uma estabilidade ao poder, é uma estabilidade em decorrência de uma melhor articulação entre executivo, legislativo e até mesmo judiciário, agora uma estabilidade para aplicar essa política ultra neoliberal, essa política de retirada de direitos. Por isso que eu digo, viu, Lindbergh, não sei se foi uma decisão a melhor que o Mousse, o ministro, Mousse poderia ter adotado lá o ministro do TSE, mas foi muito importante porque o processo estava parado, o processo estava parado, ou seja, eles negaram, inclusive, a manifestação dos jornalistas que fizeram, que fizeram essa denúncia no processo, mas agora ele teve que fazer essa solicitação, ou seja, não precisa ter muito trabalho não para comprovar, investigar só um bocadinho, só um pouquinho, que eles vão comprovar que a campanha do Bolsonaro foi feita só, quase que exclusivamente por Caixa 2 e foi feita por empresários, por empresários, isso tudo articulado com o próprio Bolsonaro, não esquecendo que o grande articulador dele chamava como? Steve Bannon, esse que está fazendo essa desgraça no mundo inteiro, utilizando as mídias sociais, manipulando as mídias sociais e mobilizando essa burguesia que defende o capital financeiro, então eu também acho, eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso, pressionar e pode ser que é por aí a gente consiga uma saída. Eu queria mandar um abraço aqui para Thales Alexandre, Luzia Fagundes, Luciana Escobar, que sempre está nos assistindo, Ministério da Laranja, Ministério da Laranja está aqui sempre, todo dia, muito obrigado, Luiz Melo, tem uma outra boa notícia, Valência. A Fátima Maia, fala, a Fátima Maia ela manda de Belém do Pará um Felicírio, um Felicírio, Círio, que é o Círio de Nazaré, um excelente Felicírio aos senadores e que a Senhora de Nazaré nos livre desse retardado do Bozo. tem o José Caes aqui dizendo tem que prender o velho da Havan. Não tem figura mais ridícula do que esse cara. Mas me disseram sabe o que? Que a Lipe da Marta me disse, Lidberg, a gente não pode chamar ele de velho da Havan. Eu falei, mas por que, Lipe? Porque não é politicamente correto porque você fala assim, você agride os de idade mais madura, né? Agride. Então ela disse que não é politicamente mas é um, sei lá, é uma coisa ridícula que ele... Você viu cada vídeo dele? O ex-presidente Lula é o mais ridículo do Brasil. O ex-presidente Lula é que deu o melhor apelido, né? Louro José. É o Louro José. É, vamos mudar o apelido dele. Louro José. Mas aí os louros vão ficar chateados. Os louros vão ficar chateados. chateados, entendeu? Mas olha, Ivo, você sabe que ele é o maior sonegador de tributo do Brasil? Hein, Lindbergh? Ele é o maior sonegador de tributo do Brasil. Entendi. Não, isso um dia vai vir. Olha aqui, o Roberto Calil Abraão está reclamando porque eu citei vários vídeos. E eu, Lindbergh, que é o Roberto Calil Abraão, o João Ribas que está participando, a Carmen Miranda, a nossa companheira que está aqui dia a dia, estou sentindo falta na Neiva Moreira. Agora, Vanessa, no domingo vai ter um ato em São Paulo, na Avenida Paulista, Eduardo. Eu queria que a gente falasse sobre isso. É um ato importante. Foi um pedido do presidente Lula do presidente Lula. É um ato em que nós vamos entrar todas as baterias na campanha pela libertação do Lula. E nós tivemos um fato político ontem muito importante que foi a libertação da Preta Ferreira. Viu, Vanessa? A libertação da Preta Ferreira. A Preta Ferreira que era apresentadora do canal Lula Livre, a lutadora do movimento sem teto. E a Preta Ferreira vai estar lá no domingo. Eu acho que isso por si só já é um fato novo. Mas você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu quando ela, porque ela foi libertada, ela e eu acho que um outro companheiro, um outro militante, não é? Aí uma vereadora do Partido dos Trabalhadores estava acompanhando e eles foram detidos pela polícia, Lindbergh, de forma truculenta, uma coisa assim. Você soube disso? Eu vi a cena a Juliana Cardoso da Zona Leste. Estava indo encontrar, inclusive, com familiares da Preta Ferreira e veio aquela abordagem policial absurda. Ficaram duas horas, sei lá, detidos. Eu sei que ela está fazendo uma denúncia do que aconteceu, uma denúncia bem fundamentada, mas o fato disso vai esquentar a mobilização para domingo na Avenida Paulista. queria que você falasse um pouco sobre esse ato, Eduardo, sobre a importância da campanha Lula Livre, porque a gente já está chegando no nosso tempo, né, Vanessa? Que horas são, Vanessa? É isso. Ah, estamos? Uma hora, uma hora. Ah, deu uma hora. Então, a gente podia encerrar nisso, Eduardo. Então, fala aí, fala um pouco sobre isso e a gente encerra, Eduardo. Bom, é fundamental. Vamos convocar aos paulistanos para que compareçam domingo na Avenida Paulista para fortalecer a campanha Lula Livre, que vem sendo alimentada pelo Intercept Brasil, vazando as mensagens dos procuradores, Sérgio Moro, etc., comprovando que foi um processo político contra o ex-presidente Lula, ele tem que sair da masmorra de Curitiba. E nós temos que nos mobilizar e pressionar para que isso ocorra o mais breve possível. Agora, eu só queria fazer um comentário, se vocês me permitirem. o que aconteceu ontem com a vereadora do PT em São Paulo, tudo que vem acontecendo no Brasil, eu não queria deixar de registrar o que está acontecendo nos presídios do Pará, o estado vizinho da senadora Vanessa Gradiotin. Quer dizer, a esquerda vai ter que propor alguma coisa, nós de esquerda vamos ter que propor algo para a segurança pública brasileira, desmilitarização da polícia militar, por exemplo. a gente tem que trazer essas discussões. Não é possível que o Brasil vá seguir esse rumo cada vez mais punitivista, cada vez mais contra a sua própria população. Agora, sem dúvida, Lindbergh, domingo é dia de cada paulistana, cada paulistano estar junto dessa campanha Lula livre. Tem que estar lá. Agora, seria bom ouvir, Lindbergh, para você encerrar o programa, eu só queria dar um palpite aqui, porque tem muita gente que não vai estar em São Paulo e gostaria de participar, eu acho que um tuitasso, sei lá, alguma coisa que pudesse envolver o Brasil inteiro no domingo, na hora do ato, seria muito importante, viu? Eu vou estar no domingo aqui, tem um bairro chamado Jardim América, e a gente vai pela manhã fazer uma atividade de rua, um boneco, um bonecão aqui com o Alexandre, um companheiro nosso aqui, militante, confeccionou um bonecão do Lulão, de mais de dez metros, nós vamos levar lá e vamos para o meio da feira falar com o povo. É fundamental conversar com o povo, explicar o que está acontecendo, dizer que na época do Lula era diferente, então eu acho que domingo também tem que virar um pouco um dia nacional, de pequenas atividades, tem um ato grande lá, mas tem que ser feito alguma coisa em cada capital, dá para fazer alguma coisa, então eu acho que isso é importante. E eu quero dizer que o Eduardo falou num ponto fundamental, esse negócio do presídio do Pará, Eduardo, foi muito bem levantado por você, é gravíssimo, mas denúncias são denúncias, teve denúncia dos agentes penitenciários de lá, dizendo o seguinte, isso aqui para ser campo de concentração, e você viu, agora tem um órgão do próprio Ministério das Mulheres, que houve um relato, um relato oficial, que eles quebravam os dedos dos presos como forma de proteger a força-tarefa do Moro que foi para lá, proteger para não ter reação, isso é um negócio assim, chocante, e eu quero dizer que esse debate... Bárbaro, Lindberg, o que faziam com as mulheres nuas, ajoelhadas em fezes, que é uma coisa horrível. É, e o Jorge, o Moro, quando perguntado... Eu sou o autor dessa PEC, que fala da desmilitarização... Eduardo, eu sou o autor dessa PEC, que fala da desmilitarização das polícias, um processo aqui, Luiz Eduardo Suíça, Luiz Eduardo Suíça, e esse é um tema muito importante, porque é você preparar a polícia para proteger a vida, não para continuar essa guerra insana. Nós temos uma polícia que mais mata, que mais morre, e o que está acontecendo em especial aqui no Rio de Janeiro, Vanessa, eu vou te falar, é genocídio, genocídio dessa juventude negra, moradora das favelas, é um escândalo, o que as escolas estão vivendo. Então, eu estava há muito tempo em Brasília com o senador, estou aqui agora pisando no solo do Rio de Janeiro, eu estou muito impactado com tudo que é esse Rio de Janeiro, que é uma cidade, um estado tão importante para o país, mas tudo que o Rio de Janeiro está vivendo, eu acho que o Rio de Janeiro é um experimento, é um laboratório desse golpe, viu, Vanessa? Aqui está, é genocídio, é milícia, é uma pobreza generalizada, um dia nós vamos falar, aprofundar mais sobre isso. Eduardo Moreira, muito obrigado pela tua presença, queria saudar todos do canal Os Resistentes, participar mais do canal de vocês, e vocês mais do nosso. O papo hoje foi muito bom, foi escrever para a gente para ficar na próxima semana vindo aqui. está ótimo, eu quero agradecer muito a você, Lindbergh, pelo carinho, pela generosidade da Vanessa, de ser convidado, estou sempre à disposição, sempre que vocês quiserem, estarei à disposição, quero fazer meu comercialzinho, pedir para o pessoal que está nos assistindo, se inscreva, não só no canal à esquerda, mas no canal Resistente também. Resistente, A gente faz muita entrevista boa lá, com gente boa, incluindo Lindbergh, e a Vanessa, eu espero que nos dê essa honra também. A hora que quiser, a hora que quiser. Tá legal, muito obrigado, gente. Passe. Os resistentes também, viu, Moçada? Obrigado. Lindbergh, só mais uma notícia de última hora, aqui está no blog de Eugênio do nosso companheiro Nacife, infelizmente, mais um menino vítima de bala perdida no Rio de Janeiro, Kelvin Gomes. Mais um, em Irajá, numa ação da polícia militar. Quer dizer, é o que você estava dizendo, o Rio de Janeiro realmente está vivendo momentos de terror, numa época de terror. Muito obrigado, gente, a quem está nos assistindo. Valeu, obrigada, gente. Dom, obrigada a vocês aí. Tchau, isso aí, Lula Livre. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde, pessoal. Começa mais uma edição do Blog da Cidadania ao meio-dia e hoje vamos falar de uma insinuação do ministro Gilmar Mendes que põe fogo no cenário político. E também vamos falar da OCDE. Que bicho é esse? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o chamado Clube dos Ricos. Vale a pena ou não vale a pena entrar na OCDE? E nós não entramos por quê? Adiantou o Bolsonaro bajular o Donald Trump, ceder tudo a ele para acontecer o que aconteceu ontem com os Estados Unidos defendendo a indicação da Argentina em lugar do Brasil sendo...